Olá, boa tarde! Vamos fazer aquele geladinho gostoso de maçã? Pois é, se você não quiser fazer de maçã dessa vermelha, você pode fazer de maçã verde. Temos aqui já o copo do liquidificador e a gente vai começar a colocar a maçã, já está toda limpa. Eu não descasco, eu coloco com tudo. E aqui temos meio copo de açúcar, uma caixa de creme de leite da pequena, uma caixa de leite condensado e um litro de leite. E a gente vai começar a bater o geladinho. Aqui junto com a maçã a gente coloca o açúcar e meio copo, mas eu nem coloco tudo porque o leite condensado já é doce. E logo em seguida a gente vai colocar o litro de leite. O litro de leite você pode colocar todo. O litro de leite. Vamos colocar o creme de leite. Aqui, vamos colocar uma caixinha de creme de leite. E agora a gente vai colocar o leite condensado. E agora a gente vai colocar o creme, o leite condensado, uma caixa toda. Limpa toda, gente, isso que está muito caro para... Para estar deixando o leite condensado. Começou mel na hora da minha gravatação, o mel é sempre assim. Pronto, agora a gente vai bater essa mistura. O mel sempre faz zoada. Cadê? Uma... Eu esqueci desse detalhe. Eu sempre coloco duas colheres de sopa de leite em pó. Porque deixa o geladinho bem macio. Bom, aqui já bati. Aí, eu usei meio copo de açúcar. Nem usei todo. E já está doce. Por isso que... Eu não coloco muito doce. Então, o que a gente vai fazer agora? O saco já está marcado com o nome maçã e coloco o valor. Eu pego aqueles piloto permanente e faço. Aqui. E aqui. Não pode encher demais. Porque se encher muito, você não vai conseguir amarrar. Como o sol está quente, todo lugar que eu estou gravando, está sol. Aí, ó. Eu enchi quase demais. Senão, você não consegue amarrar aqui, ó. Viu como é que ele fica quando você coloca o nome? Antes, no saco. E agora, nesse horário, onde eu estava gravando, nesse instante, está muito sol quente. Aí, eu passei para aqui. Onde não tem sol. A gente começa a gravação. Aí, eu não encho demais. Porque se você encher demais, você não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Você vai. Ó, o que você faz. Você faz isso aqui. Prende aqui com o dedo. Faz isso aqui. Para dar firmeza. E vou dar essa volta aqui. E amarra. Para ele ficar firme. Tem gente que não consegue amarrar para ele ficar firme. Minha filha mesmo, ela tenta, mas ela não consegue. O dela só fica folgado. Mas, com certeza, é porque ela não tem treinamento. Ela não treina. Ela não faz direto. Ela só fez um dia desse, só para ajudar. Fica aqueles pedacinhos de maçã. Se você não bater bem batido. Se você quiser deixar com aqueles pedaços. Depois que você bater o geladinho. Aí, você joga mais uns pedaços para bater mal batido. Aí, ele fica cheio de pedacinho de maçã. Esse aqui é o maior que eu faço. Que é o geladão. Esse é o geladão. Verão agora. Vende bastante geladinho. Esse é o geladão. É o melhor que tem de amarrar é esse. Porque você não vai encher ele até o final. Esse aqui eu vendo a três reais. Vou dar um pause no vídeo. Que eu vou terminar. E depois que eu terminar aqui, eu volto para vocês. Para mostrar. Todos que eu... Aí, ó. Todos que eu... Eu creio que está dando para ver direitinho. Aqui, ó. Pronto. Já está pronto o geladinho. De maçã. E agora, eu vou colocar para congelar. Ele sempre fica uns pedacinhos. Tem uns que fica, ó. Entendeu? Fica aqui esse pedacinho. Aquelas casquinhas. Mostrando que é de maçã. Mas, mesmo assim, eu marco. Deixo marcado. Se você gostou desse tipo de vídeo. Não esqueça de deixar um joinha aí. Deixe o seu like. Para ajudar o canal. Se inscreva no canal. Só para ajudar. Tchau. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.